Eu tenho peso nas mãos, o adversário também Vou chegar, vou além Só Deus e eu, sabe o que eu passei O quanto eu sofri, o quanto eu treinei O sacrifício do gueto É o sacrifício do gueto, senhores Sangue, sangue, sangue Sangue, 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 sangue Eu tenho peso nas mãos, o adversário também Vou chegar, vou além Só Deus e eu, sabe o que eu passei Eu tenho peso nas mãos, eu tenho peso nas mãos